Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, seis e meia das seis e meia às sete, logo depois do radar. A gente entra para responder as perguntas de vocês, para esclarecer tudo que vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho, direito previdenciário. Vocês mandem as perguntas para cá, sempre tem um advogado, alguém, um especialista na área de um desses temas que eu falei aí para responder sobre as dúvidas de vocês. Vocês podem mandar as perguntas através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br, podem mandar por telefone, que é o 3230 1530, podem usar o nosso WhatsApp, que é 984516352, ou então podem usar também a nossa página no Facebook, página do Consumidor em Pauta. Então não tem alegação aqui para dizer que não conseguiu mandar a pergunta. Mande a pergunta, elas chegam em grande número. Eu já tenho até, às vezes, pessoas que brigam comigo aqui, porque acho que sou eu que não ponho a pergunta no ar, mas não é, que são muitas perguntas e elas um pouco, elas demoram um pouco, às vezes, para ser respondidas. Eu hoje, por exemplo, peguei a pergunta do seu José, que eu não achava aqui, seu José de Viamão, um abraço para o senhor e para todas, o pessoal é de Viamão. Na segunda-feira, o doutor Santino vai esclarecer tudo sobre as dúvidas que o senhor tem a respeito do seu plano de saúde. Tá bom, seu José? Um grande abraço para o senhor, não fique bravo comigo, nós vamos chegar juntos lá, tá bom? Hoje nós vamos tratar de direito de família. E eu tenho o prazer, mais uma vez, de receber aqui a doutora Cristiana Ferreira. Boa noite, doutora. Boa tarde, boa noite, Machado. Prazer é meu. A gente fica em dúvida, né, sobre boa tarde ou boa noite. Esse horário, a gente fica, porque a gente inicia na parte da tarde e finaliza o programa já é noite. Mas o horário de verão é bom. Eu gosto do horário de verão, tem gente que não gosta. Mas o prazer é enorme tê-la aqui novamente para o programa. Prazer é meu. Então vamos lá, vamos para as perguntas, porque são muitas e a gente quer atender a todo mundo, tá bem? A primeira pergunta é do Manuel, e ele mora na cidade de Nova Prata. Ele é casado, diz ele o seguinte, sou casado e estou me separando. Temos um filho de um ano e seis meses, temos uma casa que está no nome dela, que já que ela financiou 69 mil para fazer a casa. Como a casa ficou pequena, resolvi aumentar e gastei 80 mil na reforma. Quero saber se tem direito ou não na casa que está no nome dela, doutora. Boa tarde, Manuel. Pelo teu relato, eu pressuponho que o regime de bens seja o da separação total. Tu falas que a casa está no nome dela, né? Se for o regime da comunhão parcial de bens, nesse casamento, o fato de estar no teu nome ou no nome dela é irrelevante, existe o direito à ameação. Então, todos os valores investidos nesse financiamento, essas prestações, se comunicam. Considerando, então, a minha impressão de que o regime seja o da separação total, de fato, uma vez que esse regime impõe a separação do patrimônio, segrega aquilo que está no teu nome, no nome dela, de modo que esse patrimônio não se comunica, não haveria a comunicação. Tu referes, no entanto, que houve a construção de umas benfeitorias, uma reforma que custou cerca de 80 mil reais. Verdade. Neste caso, comprovando se esse investimento que tu fizeste, esses valores agregados, essa benfeitoria, as obras realizadas, tu terias direito de pleitear metade desse valor, desse investimento que foi, então, realizado. Terias que ter a prova, a prova testemunhal, preferencialmente notas, contratos relativos a essa construção, que, muito embora o regime seja o da separação total, é possível tu reveres uma parte desse valor investido no imóvel de terceiro, né, da tua esposa. Então, tá, o Manuel já sabe como é que é. Pelo menos, pelas deduções da doutora Cristiana, alguma coisa... É possível. O investimento que foi feito para ele poder reaver um pouco do... Para não ficar com prejuízo para a palavra. O investimento que foi feito, claro. A outra pergunta vem aqui da cidade de Esteio, é dona Clara. Tenho uma irmã menor que tem deficiência mental. Gostaria de saber a quem procurar e que documentos são necessários para que meu pai assine uma autorização passando a guarda de minha irmã para mim. Preciso e quero cuidar dela, diz a Clara, que mora em Esteio. Boa tarde, Clara. Agora, é algo muito simples, esse acordo, versando sobre a guarda, é possível que vocês façam por instrumento particular. Um advogado assina, necessariamente, uma vez que é necessária a homologação judicial, por se tratar de interesse de menor, incapaz. E, não, ela é menor de idade, né, embora incapaz, tem deficiência mental, provavelmente virá, a partir da maioridade, permanecerá relativamente capaz. Então, se impõe essa necessidade de requerimento judicial de homologação desse acordo. Não sendo um acordo, sendo necessário o ingresso de uma ação judicial pleiteando a alteração da guarda ou a regulamentação da situação fática, né, tu já estás com a tua irmã, já morando com ela. E, então, entraria com uma ação judicial, o advogado irá propor essa ação, fazendo uma petição inicial, narrando os fatos, fazendo o pedido, é algo simples, se comprovando que tudo vai reverter para o bem-estar da tua irmã. Então, isso tem que ser feito necessariamente na esfera judicial, seja um acordo, seja um pedido judicial. Não pode ser simplesmente no cartório lá assinado. Não, eu consideraria que seja algo feito judicialmente, por tratar de interesse de menor. Está certo. Mas não é difícil, né? Não, é algo simples. Ainda mais se houver acordo, né? Se for acordo, a gente faz uma minuta, vocês façam uma minuta. Eu digo a gente, as pessoas, né? A gente costuma falar, a gente, quem na advocacia, seria o melhor caminho, fazer uma minutinha, o advogado assina, e então vai ser homologado. É algo bem simples. Eu tenho aqui um e-mail que é muito longo, é um e-mail bastante longo. Eu, inclusive, passei esse e-mail para a doutora Cristiana, ela leu o e-mail todo e vai responder. Um telespectador que pede para não ser identificado, está bem? Então, doutora Cristiana, está aqui o e-mail dele e a pergunta aqui é longa, é quase uma página. O telespectador, ele faz perguntas bem pontuais, refere que houve o ingresso de uma ação revisional de alimentos, que os dois filhos dele já são maiores de idade, um tem 19 e um tem 20 anos. São dois problemas, pelo que eu compreendi. O primeiro seria uma questão relativa ao endereço, que ele está buscando a citação deles, mas não está conseguindo. Então, ele não teria as informações atualizadas, os endereços destes filhos. E questiona se essa responsabilidade da obtenção do endereço é dele ou seria do oficial de justiça. Então, é o seguinte, primeira pergunta. Essa atribuição é da parte que deve buscar a atualização dos interesses, dos dados, da qualificação dos réus. Caso você não consigas acesso a esse endereço, é possível fazer alguns requerimentos judiciais de expedição de ofício a órgãos de praxe, a CEL, DETRAN, as empresas de telefonia, para que se busque, então, o endereço atualizado deles. Na inviabilidade disso, então, a citação vai ser feita por edital, o que não é aconselhável, até porque, por se tratar de ação de alimentos, eles vão... É interessante que eles se manifestem, para que a gente... Para que se consiga verificar quais são as reais necessidades e possibilidades. De qualquer forma, essa é a incumbência. A incumbência é do autor, de atrás, do endereço das partes, acionando o judiciário para o auxílio nessa busca. A outra questão é que a mãe deles seria curatelada. Ela é interditada judicialmente e essa curadoria é exercida pelo irmão. Ele questiona se isso seria o impeditivo para ela administrar a pensão. Certamente que sim. E ela não tem essa... Ela tem a restrição da prática de diversos atos da vida civil por ela ser interditada, inclusive, por não possuir a prerrogativa de gerir o próprio patrimônio, o que dirá, então, dos filhos. Ocorre que esses filhos, eles são maiores de idade. Então, essa pensão, a rigor, deveria já ser depositada na conta da titularidade deles e administrada por eles. Se isso não vem ocorrendo, isso pode ocorrer. Basta ser feito um pedido judicial, informar a conta bancária desses filhos. E algo simples, a questão aqui, no momento, tem sido, de fato, o endereço deles e para que o processo tenha correta apreciação, ele refere que o processo, ele não sabe a que pé que estaria o processo, isso ele pode obter cópia integral do processo e verificar qual está sendo, como estão ocorrendo esses trâmites. Ele fala também em tentar reduzir a pensão. Ele fala na redução do percentual, que estão em 30%, está no patamar de 30%. Ele não gostaria de exonerar, de ser exonerado do pagamento desses alimentos. Mas quer pagar menos. Ele gostaria de pagar menos. Então, é necessário, de fato, primeiro, que eles sejam citados e passem a compor, então, o polo passivo da ação. Eles serão réus, irão se manifestar. E por se tratar de ação de alimentos, é importante que eles contestem. Os efeitos da revelia seriam relativizados nessa hipótese, por se tratar de uma ação de alimentos. E como é que é? O Sandro, eu não entendi bem aqui. Onde que ele pode pegar a cópia do processo, é isso? Isso, ele pode buscar a cópia do processo diretamente no cartório. Por ele ser parte, embora seja uma ação que tramita em segredo de justiça, ele consegue ter acesso ao processo apresentando a carteira de identidade dele, a documentação dele. Tá bom? Então, tá. Qualquer dúvida, por favor, o telespectador, manda outro e-mail para a gente, pede novos esclarecimentos, que a gente vai tentar da melhor maneira possível, se é que é possível, mais explícito do que foi a doutora Cristiana aqui respondendo essa pergunta. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos para mais uma, agora, da dona Janete, que mora aqui em Porto Alegre. Me divorciei em 2016, mas não autentiquei a certidão do divórcio. Agora, meu ex-marido faleceu e quero saber se posso fazer algo para receber a pensão do INSS, que ele recebia como aposentado. Pois bem, Janete, essa questão, ela é muito frequente, né, no âmbito do INSS. O INSS, vocês se separaram, embora tu não tenha averbado o mandado de averbação do divórcio na certidão de casamento. Vocês já não, quando ele faleceu, vocês já não estavam vivendo maritalmente, não estavam mais tendo uma vida conjugal. E o simples fato de vocês estarem separados, de fato, já poderia gerar alguma situação indesejada perante o INSS. Mas, mais do que isso, vocês já se divorciaram judicialmente. Então, o fato de simplesmente não ter sido averbado este documento na certidão de casamento, não desconfigura o ato. E eu te aconselho veementemente que isso não seja procedido, que não haja esse requerimento. Eles podem depois, sendo, né, vindo a essa situação, a baila de que tu estás já divorciada, eles podem não apenas caçar o benefício, como inclusive buscar reaver os valores pagos. E, além disso, esse ato pode ser tipificado como crime contra o erário. Então, é algo muito grave e eu te aconselho que esse requerimento não seja feito. Está vendo, dona Janete, então? Como se diz a eleição do Gabriel, olho vivo e pele gero. Então, vamos lá devagar aí com as coisas. Tem uma telespectadora aqui que pede para não ser identificada. Ela diz que tem 16 anos e quer casar. 16 anos. Tem o apoio de minha mãe, mas meu pai não quer assinar o consentimento. O que deu a fazer? Me disseram que o juiz pode assinar por meu pai. E ela quer saber se isso é verdade. De fato, primeiro esclarecendo, essa idade de 16 anos é a idade mínima para o casamento, a idade núbio, né, embora seja menor de idade, já se pode casar a partir dos 16 anos de idade. E, de fato, é necessária a autorga, a concordância, a autorização de ambos os genitores para o casamento. Se um deles não autoriza ou ambos, é possível que seja feito um pedido de suprimento da autorga perante o juiz, para que ele, detectando não haver impeditivos para esse casamento, não haver motivos ponderáveis para a inviabilização desse casamento, ele, então, supra essa autorga e autorize o casamento de vocês. Então, havendo a não concordância de um dos genitores, é necessário esse requerimento judicial. Que coisa, né? Eu estava contando para a doutora Cristiane, que eu tenho uma filha de 17 anos, ela nem pensa em namorar ainda, porque ela quer a primeira vez estudar, mas essa aqui com 16 anos quer casar. E é um direito que ela tem absolutamente livre para fazer o que tem vontade. Consagrado por lei. Consagrado por lei, né? Tem gente que casa tarde, gente que casa cedo, hoje em dia. Tomara que case e seja bem feliz. É verdade. Não estou aqui agorando nada. A próxima pergunta é da Nara, que mora em Cachoeirinha. Vivo em união estável, faz cinco anos, com um homem de 70 anos. Eu tenho 50. Nossa união não é oficial, mas convivemos na mesma casa. Quero saber se tenho direito aos bens dele, já que ele é viúvo, mas tem dois filhos que já estão casados. Bem, Nara, por vocês não terem, de fato, como tu disseste, a união de vocês não é oficializada, isso não é nenhum impeditivo. No entanto, futuramente, se vocês não tiverem essa união formalizada, vai ser necessário o ingresso de uma ação para reconhecer a união estável de vocês, pós-mortem. A gente se entraria, então, se moveria essa ação no polo passivo, constando os filhos, os sucessores dele, para que contestem ou para que concordem com o pedido. Ele tem 70 anos hoje, primeiro esclarecendo essa questão da idade, hoje quem constitui uma união estável ou se casa com 70 anos, automaticamente enseja a aplicação do regime da separação obrigatória de bens. Na época, ele tinha 65 anos e, há cinco anos atrás, o regime, a idade mínima já era 70, ou seja, vocês não têm o regime da separação obrigatória, o regime é o da comunhão parcial, pelo que eu estou conseguindo depender do relato, e isso te daria direito a metade dos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável de vocês, que seria a tua ameação, e com relação à herança daqueles bens que ele já tinha quando vocês iniciaram a união estável, que são os bens particulares, você terá direito também a uma fração deles, por força da herança, pois hoje o teu direito à herança, porque hoje o companheiro herda, assim como o cônjuge, sobre os bens particulares, não mais sobre os bens comuns. Então, tudo aquilo que ele já constituiu antes da união de vocês iniciar, você terá direito a uma fração. Então, a minha resposta é positiva, o fato dele ter filhos também não altera, não altera, vocês vão concorrer à herança, mas isso não te desprivilegia aí na tua concorrência hereditária. Alguma parte da herança que ele deixar nos bens, ela vai ter? Sim, pelo que eu imagino, pela idade, ele deve ter bens adquiridos antes da união, isso é uma coisa que teria que se analisar qual a natureza desses bens, se são comuns, se são particulares, mas direitos patrimoniais ela seguramente vai ter. Dona Nara, vou fazer a mesma observação que eu fiz para a pergunta anterior, se a senhora ficou com qualquer dúvida, mande bons esclarecimentos. A doutora Cristina está respondendo aqui, isso é bom que o telespectador saiba exatamente sobre o que tem na pergunta. Às vezes faltam dados fundamentais, não é, doutora? Sim, a gente tem vontade até de perguntar mais quando ler, tirar algumas dúvidas, mas então eu acabo me pautando aqui pela maioria, por aquela pergunta, às vezes eu não sei qual é o regime de bens, daí eu vou pela linha aqui da pergunta tentando pensar em alguma informação que talvez não esteja expressa. Então, quando vocês fizerem as perguntas, por favor, se possível, mandem o máximo de esclarecimento. Isso é importante. Porque vai ajudar muito na resposta que o advogado vai dar para vocês. A dona Elisete mora em Novo Hamburgo. Há cerca de quatro anos, abriu o processo de inventário de uma casa e um apartamento pelo fórum, já que não tenho condições de pagar. Os imóveis pertenciam a meus pais. No último dia 27 de março, paguei R$ 2.250 de taxas referentes ao inventário, mas até agora nada aconteceu. Gostaria de saber se é normal essa demora. Fiquei sabendo que o processo está com o juiz, que decidirá sobre a partilha, já que somos oito irmãos. Elisete, primeiro, respondendo a tua pergunta sobre a demora, infelizmente é normal. O nosso judiciário padece de uma morosidade bem significativa. Então, o fato de o processo não ter finalizado ainda no decorrer do ano não é algo preocupante de forma alguma. E, infelizmente, eu te digo isso. Com relação às informações do processo, caso tu queira saber o que está acontecendo, por que está demorando ou alguma informação que tu não tenhas, porque, às vezes, por se tratar de defensoria pública, naturalmente, o tratamento, eu digo a troca de informações pode não ser tão rápida, mas a defensoria pública vai estar sempre aberta para te receber, para te prestar as informações do processo. Caso tu queiras ter essa informação mais rapidamente, eu te aconselho a obter o número do processo, ir até o fórum, buscar uma cópia da informação atualizada, porque só quem pode... Bom, se bem que o inventário não é um processo que tramita em segredo de justiça, na verdade, qualquer pessoa poderia ter acesso a esse processo de inventário. Mas eu te aconselharia a ir até o cartório, pedir cópias no balcão, uma cópia integral, tirar as cópias, para conseguirem, então, ler e tentar entender o que está acontecendo. Se o processo está com o juiz, tu não vais conseguir agora a cópia do processo, tem que aguardar a movimentação para que ele volte ao cartório. Mas isso eu digo até para todos os envolvidos com ações de direito de família, aqueles que são parte, as ações de família tramitam em segredo de justiça. Então, só quem pode ter acesso a elas para obter cópia são as partes e os procuradores. Ações de inventário não tramitam em segredo de justiça via de regra. Então, qualquer um, qualquer pessoa pode obter uma cópia integral desses processos. Então, eu te aconselharia a fazer isso para te ficares mais tranquila ou marcar um horário com o defensor para conseguir esclarecer o acipequeando o processo. Vou lhe fazer a última pergunta da noite. E a gente tem um tempo curtinho, mas a pergunta também, eu acho que é curta. A Natália, aqui de Porto Alegre, disse que o ex-marido dela recebe sempre no último, o dia útil do mês, quando é descontada a pensão alimentícia que ele paga para o nosso filho. A empresa disse que só repassa a pensão no quinto dia útil. Existe alguma lei que permita isso ou devo tomar alguma providência? Olha, Natália, essa ingerência na empresa, na data do pagamento, não cabe ao judiciário. Cada empresa tem o seu procedimento, tem as suas questões burocráticas, tem a sua rotina. E é isso, não que não caiba, mas é o dia do pagamento da folha. Então, dificilmente não seria catada a justificativa da empresa do porquê não depositar naquele dia. Importa que seja sempre procedido o desconto, religiosamente, uma vez por mês, e pago na data do depósito. É uma questão, como eu te falei, burocrática. Não vejo alguma providência que possa ser tomada. Eventualmente, se tiver uma justificativa plausível, pedir que a empresa deposite em uma data distinta daquela data do pagamento. Mas eu não vejo, assim, não me ocorre nada que venha a ser justificável a isso. É. Às vezes a pessoa tem necessidade, não está contando com aquele dinheirinho, não é? E nem sempre a empresa também tem as normas dela. Tem que se organizar de acordo com a data do pagamento da empresa. Pois é. Essa é a sugestão. Até o quinto dia útil o pagamento, mas a empresa paga... Dia 30. No último dia útil. É, seria a relação ao mês anterior. Vamos dizer que 31 seja sábado, seja sexta, 1, 2, domingo, dia 3. Ela paga dia 5. Sei lá. É, é necessário ver isso até, se for o caso, fazer um requerimento, mas seria importante só entender um pouco o que está determinado, é até o quinto dia útil. Eu não entendi se ficou determinado que ele pagasse até esse dia. A empresa disse que desconta dele no último dia útil do mês, mas só paga 5 dias depois. Ah, de fato é a praxe, né? É. É a praxe. Então está. Doutora Cristina, tive um prazer muito grande de conversar novamente com a senhora aqui, trazer esses esclarecimentos que os nossos telespectadores pedem. Acho que fomos bem. Sim, foi ótimo, como sempre. O prazer é meu. O tempo é curto, né? A gente acaba não conseguindo... Mas nós vamos aumentar um pouco. Vamos lhe fazer trabalhar um pouco mais aqui. A todos vocês, muito obrigado pela companhia. Doutora Cristina, muito obrigado por ter vindo aqui e prestar esses esclarecimentos. Nós voltaremos amanhã, seis e meia da tarde, quando vamos tratar de direito previdenciário. Comigo estará o doutor Dirceu Vendramini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite e até lá.